E aí galera, Dato do Games, iniciando aqui a sexta parte, não sei se é a última, eu nunca zerei pra saber se é o último estágio dessa Yoshi in Sonic 2. Engraçado que eu deixei na pausa aí dessa parte, olha quem tá ali, dirigindo o monomotor, dirigindo o monomotor, pilotando o monomotor. O Baby Mario, vê a resenha, se eu não me engano, eu não sei dizer direito se na parte anterior, se na fase anterior era a mesma cor do Yoshi, fiquei pensando nisso. Posso ser que eles estejam colocando o verdão original, porque é a reta final, não sei nem se essa é a última fase. A quinta parte foi bem difícil, mas vamos deixar de conversa né, deixa eu só minimizar aqui a tela do meu OBS Studio e vamos lá. Opa, cai não né, cai não. Pode colocar pra frente e tudo né. Ok, se engole. Engole. Ó. Se eu tivesse com essas paradinhas aqui no outro mestre né meu filho. Vê a resenha. Opa. Cai não, pode ir, tranquilo. Opa. Pega as moedinhas. É, pega isso pra com... Ô menino, menino. Eita que tá um festival gente. Pega esse nojento aqui gente. Isso. Lasca tudinho. E agora, o que é que se assustou? Opa, cuidado pra não bater. Quem tá ajudando a gente é o Baby Mario. Vê a resenha dessa sexta parte. Ó, ele só observando ó. Isso aí tá com cara de último estágio. Ou será que é o penúltimo? Jura você que eu não sei. Opa. Ó as moedas, velho. Quase nenhuma. Quase nenhuma moeda. Opa. Pega aqui. São eles que... São eles que... Tão... Controlando, né? Passada de fase. Vê a resenha. Eita, mas... Baby Mario se ferrou. Estágio doido, velho. Eu nunca gostei de jogar Sonic por conta disso. Eu acho muito louco os estágios, pô. Eu diminuí um pouco a qualidade do vídeo. Eu tô sentindo que tá travando menos. Tava dando umas travadinhas feiosas. Odeio o jogo travando, ó. Parou mais de travar. Tá bem normal, ó. Eita, que resenha aquela ali. Hum. Me empurrou, boy. Ah, aquilo ali não... Não me atingi, não, né? Fiquei com medo que me atingisse, né? Aí. Ah, não. Ali é enfeite mesmo. Pra cá voltando, né? Hum. E a Goga? E a Goga? Hum. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você tá com cara de último estágio, viu? Estágio assim, bem esquisitão, né? Bora, meu velho. Já pensou? Hum. Isso. É bom. E agora? não pode atingir não é o que é um galo que bexigue aquilo morri de tanto correr eu morri de tanto correr fui tá vendo eu fui querer chegar mais rápido eita aquilo era bom pra fazer né pra fabricar um ovo eita muito bom aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá opa opa não devagar 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 isso para não se ferrar e agora o que passa a segreta eu tô voltando tô indo que bexiguez ninguém sabe né é muito louco né bicho é muito louco velho é muito louco é muita doideira esse jogo opa vou perder esse jogo é muito louco velho parou de travar viu era o era a qualidade que tava puxando muito meu irmão tá travando mais não quando for gravar jogo de mega eu já sei mais ou menos a qualidade não tá baixa não mas é porque eu boto um pouco mais alta porque como é um emulador mais fraco né e para cuidado cuidado para não ir direto eita caramba eita ele sempre vai puxar ali é tá parecendo como se fosse para eu descer ó é para eu descer mesmo não meu velho eu não tenho paciência para aquele bicho ali não é fazer o que o praia praia resenha tem que tomar cuidado é com calma a gente consegue né era para ir para o lado né caramba é difícil viu mas eu sei mais ou menos eu sei agora para onde é que eu tenho que ir parou de travar eu tava dando umas travadas na quinta parte era a qualidade que tava puxando muito opa vambora daqui aqui não dá não puxa o galinho puxa é isso para não puxar muito se não fosse ferro é isso vem por aqui vem por aqui vai devagar com calma poxa que porcaria eles mesmo colocam continues eu não disse que o cara foi meio doido na hora de fazer essa parte dos continues mas eu vou conseguir carma 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 vamos lá ixi oh meu irmão eu fiquei apertando pô isso é bug isso é bug isso ai não existe não ixi vamos lá bora 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 não brinca não vai embora vale a pena se estressar nessa parte aqui não pronto 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 eita nem deu tempo oxe meu irmão que porcaria já é a segunda vez sempre cheguei aqui de boa difícil viu velho opa sempre tô sem moedas aqui 3 moedinhas ah meu vai ter que vir aqui porque ó peguei algumas a gente pega um lote legal de moedas isso mais ovos mais ovos opa opa ainda bem que agora eu fiquei apertando ai eu desce vem pra aqui agora que sorte e agora eu vou pra onde valeu consegui é pô cuidado esse negócio arrasta a gente gente pode opa e agora pra onde pra cá é meu deus muito louco muito louco né pera ai que loucura a gente não sabe nem pra onde é que a gente vai boi eita calma sobe por aqui espero que seja aqui né um bônus né vamos pro bônus né sou péssimo nesse bônus e agora e agora vem pra cá sobe pra cá sobe pra cá isso no meio vixe segue e agora e agora consegui cumprir a meta pela primeira vez ai me deram dobraram a meta agora pô meu deve ficar difícil 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 108 ah não mas a gente continua das moedas que a gente já tem né entendi mas ainda não eu sou ruim demais não 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 é difícil quem quiser que ache fácil peguei umas 5 moedas ótimo simbora me oficiga vai entender ah peraí peraí deve ser isso aqui né sabia que tinha alguma coisa errada o mestre o mestre eu acho que é o ultimo mestre ele eu acho que ele é o ultimo mestre eu acho que a gente tem que destruir aquele bicho ali vai ter que destruir ele vai ter que destruir ele correu pra eu não pegar ele né eu acho que é a ultima fase essa sexta é a ultima fase que ele já está começando a aparecer sem estar montado em alguma máquina mirabolante é feito um sonic que porcaria que porcaria que porcaria que porcaria que porcaria eita vai embora pra lá eita vai embora pra lá o que você está fazendo e não vem uma coisinha para o cara pegar não vem uma coisinha Ixi Maria Agora foi o emulador Foi o emulador Foi o emulador Eu peguei um alucinógeno, não foi? Eita, caramba Ele vai vir de novo? Como é o esquema Nights? Opa Como é o esquema Nights? Oxe, dá não Aquele negócio não acabou mais não Deve ter sido meu HD externo Que Não vem uma moedinha Ele vai se transformar Oxe, meu velho Aquele é mesmo que um alucinógeno Aquela bola lá Cuidado, cuidado Levou logo Cara, não vem uma opção De você pegar um ovo Nem nada pra jogar nele É muito Vamos com calma É, com toda a paciência do mundo Com toda a paciência do mundo A gente vai tentar derrubar ele Agora sem sucesso Vai tentando derrubá-lo Olha pra ele Ele vem de novo Oxe, meu velho Consegui Com paciência Se consegue tudo, né Ele vai correr Oxe, que onda é essa, menino? Transformou no ovão É ele agora E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer pra derrubá-lo? Não tem nada pra tirar nele É uma coisa a guardar, né? E agora? O que é que ele quer? Eu acredito que seja o último mestre Oh, rapaz Logo agora que eu aprendi a manha A fela da gaita Mentira Que eu vou primeiro enfrentar o robôzinho de novo Oh, meu Deus Faça isso ou não, Cissu Já pensou, bicho O cara já tava na... Já tava certo É fogo, viu? Que bosta Que bosta Oh, rapaz Oh, menino Calma, tem paciência Tem paciência Que esse mestre não é muito difícil Deixa ele vir E agora? Bicho, é difícil, bicho Oh, rapaz Oh, nego Vai Vai, bora Hum E agora, José? Eita, poxa Valeu Era isso que eu queria Que a gente já vai partir pro outro Vai fugir, não Engraçado A gente pega, né? E logo em seguida Essa peste sume Ó, pra ir Ó, pra ir Ah, porque o ovo cai aí dentro, né? Ele escapa, pô É só H É, último mestre Não é possível, não Vai, filhotão Ó, pra ir Não tem moeda nenhuma Essa bóstia E agora? Solta as paradinhas lá Vai, bededo Noiado Esse cara é chato, viz Dale genival Vez quando dá uma olhada Nos meus vídeos E pá, coisa e tal Epa Explodiu Oh, rapaz Eu cancelei errado Eu cancelei errado Oh, menino Oh, menino Não dá tempo não Eu pego O trocinho Vem-te embora, vem Tais de costas pra mim Abestalhado Hum Esmaga Ó, pra ir E agora? Vem-te embora E agora? Vem-te embora Vem-te embora Parou de travar, véi A quinta partada Numa travadinha Era a qualidade do vídeo Porque tava muito Alterada Pra ele não aguenta não Tem alguns jogos Super Nintendo Que roda na moral Mas tem uns não Que ficam fazendo Ô, meu irmão Cadê? Tu não vai se transformar não É E agora, José? Vá, meu filho Ó, pra ele Vai ficar nessa Ele tá enganando Ele tá enganando Pra soltar os bichinhos Ó, pra ele Ele tá só soltando o braço Cadê que eu engulo Essa bosta Pra soltar o ovo Vai, rapaz Eita Ele tá embromando Já vi que ele tá embromando E muito Ele tá embromando Pra soltar os bonequinhos Ó, quando eu pego Os bonecos Difícil, bicho Difícil 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 Muito difícil Tem que ter paciência Primeiro aqui, ó Ó Opa Calma Calma Pronto Até que eu tô ágil Opa, calma Senão ele leva Cuidado Senão ele leva Hum Vixe 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 Mara que apelação Beleza, beleza Primeira etapa concluída Deixa ele fugir Faz um final diferente Deixa ele entrar Nessa porcaria Eu não posso fazer nada Não tenho altura Pra pular nele Tem que ser Num vacilo Que ele der E agora? Na outra vez Que eu tava jogando Ele tava soltando Os ovos direto Feito agora Ó Eu demorei Pra digerir Aquele ali Hum Hum Só foram três Vou pro canto E eu vou arriscar E agora José O rapaz É sacanagem Bicho Difícil Vé Difícil Eu já aprendi Amanha desse aqui Vou pegar ele aqui Na inhanha Ele leva logo É vacilo Meu Tem que dar um tempo Eu tô me afobando Pra terminar Entendeu? Deixa ele pular Pra cá Isso Ele vai fazer Amanha lá Opa Isso Pronto Aí pega ele de novo Vixe Agora Agora Aproveita Pula Vixe Maria Levou Levou Porque eu Levou Porque eu vacilei Vacilei Saco de vacilos Vamos lá Vamos lá Tô quebrando a cabeça Aqui Pra conseguir Isso Ele vai fazer De novo Ele vai partir Pra cá Esmaga ele De novo É Porque Às vezes Ele pode Querer Me enganar Dá um tempinho Pra aquele Bicho Sair Da intenção Agora Esmaga Ele Esmaga Oh Rapaz Agora Agora Deixa ele Transformar Pronto E agora Beleza Vamos pra próxima Com calma Consegue Tenho Nem paciência Vai Mas Ele se Transforma Nesse Ovo Mas Corre Ixi Deixe ele Vim Safado Tem que Tomar Cuidado Ele vai Mirar Você tem Que correr Dele Ixi Ele vai Correr De novo Lá Vem Ele Tem vez Que ele Joga Logo Os bonequinhos Pra gente Transformar Em Ovo Oxi Nem Vi Ixi Maria Quase Que ele Cai Por cima De Minha Agora E Agora Que Ele Quer Ele É Chato Eu tenho Aquele Cisma Pra Jogar As Coisas Em Vim Não Quer Jogar Toma 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 Três Se eu pegar pelo menos três toda vez eu ferro ele Vim Vim Ixi Maria E agora Caramba, tô morrendo de fome Tô doido pra azarar isso aqui pra Dar uma arrangada Vai dar 6 horas da manhã, bicho 22 de junho de 2018 Sexta-feira Caramba Vixe, Maria Só atingi ele 3 ovos, não foi? Solta os ovos, cara Vixe, é implicante, viu? É cada engenhoca que esse cara usa pra se esconder, velho Vixe Ele não quer soltar os bonequinhos, não Era pra soltar, né? Ele vai ficar nessa, massacrando isso Ainda bem que não tem tempo E ele solta o braço Mas ele não quer soltar os bonecos Parece que ele sabe que eu vou tentar atingi-lo Solta os bonecos Miserá-feita, outra vez que eu tava fazendo Oxi Ó, por aí Bicho safado, pô Ele só soltou aquele, feio Pelo menos eu atingi mais um nele, né? Hum Opa E agora? Bora, nojento Deixa eu ter tua apelação Ó, ele enrolando Chapela Ó, ele soltando o braço novo Desperto é ele O Copa Na Yoschislandia Eu acho mais fácil Esse cabo enrola muito Jogo hackeado Você tem que ter paciência Porque às vezes o cara não te dá muitas armas Pra você enfrentar o último mestre, não Tá difícil pra ele mandar os ovos As paradas pra eu transformar em ovos Ó E eu não quero morrer agora Eu tô sentindo que eu tô longe Olha aí, ó Ele tá implicando Bora, pelão Hum Cuidado, cuidado Pra não perder tudo Bora, cara Pelo amor de Deus Por isso que não tem tempo, né? Massacra Ixi Os bichos massacram Viu, bicho Bora brincar de massacrar Mas assim também é demais, viu? É, mas eu não perdi, né? Eu não perdi Eu prefiro Perder a chance de pegar os ovos Do que perder agora O que eu O que eu consegui conquistar Difícil, pô É difícil Joga os ovos, cara Joga os ovos Isso é ruim Deixa de ser mal Olha como o bicho é ruim, pô Tem um ovo pro cara pegar, velho Eu me preocupo primeiro com O Sonic Vai depois me preocupar Com o resto Joga essa bosta Quer jogar não Oxê, ruim demais, velho Oxê, ruim O cabelo ajuda Para de apelar, miserável Isso, joga os bonequinhos Joga os bonequinhos Isso, joga os bonequinhos Um Dois Três Quatro Olha, eu joguei uma penca agora Vai pra lá, nojento Bicho Bicho, é ruim Bicho Bicho, é ruim O cabelo ajuda Olha ele enrolando O bicho enrola demais, velho Não vem uma Uma moeda Pro cara pegar Qualquer vacilo Peixe Parece um peixe, né Que quer levar o Quer levar o bicho Vai, meu velho Ó, eu já atingi Foi muito Mas ainda nada Dele se abalar Nada, nada, nada Nada dele se abalar Nada Dele se apoquentar Nada, nada E agora, José Eu não quero perder Essa manha, não Vem Vem de bora Vem, nojento Vai Isso Isso Vixe Ele não quer jogar Não Os bonequinhos Não Ele demora Muito Vai pra lá Vai pra lá É difícil Meu Vem Difícil O bichinho Vai rapaz Solta os bonequinhos Pra poder Eu transformá-los Estão muito perto De mim Caramba Consegui Ele soltou um só Porque Era o último Por isso que ele demorou Pra soltar Legenda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.